Omae wa mou shindeiru. NANI? Aaaaaai! Eu vou horrível. AHAHAHAHAHA! Se foda! Oh, véio! O Mega ta demorando demais para vir. Antes de ir mais rápido. É os Correios, pô, tá foda. Morri. Falou. Não, me pira, não. Baitado de novo. Sina ele, sina ele. Baitado de novo, é um peixe. Vem cá, velho. Bora, Elio. Vem cá, Elio. Eu tô doido pra te matar, velho. Vem cá. Tu não é o macacão? Tu não é o fodão? Vai vir em mim. Tô lá em cima, tô no regrado. Tô lá em cima. Eu tô vendo. Mas... Só foi o tempo que eu vi. Tava muito expulsionado. Tava muito expulsionado. O macaco vazou ali, ó. Maluco, valeu. O homem tá na base. Eu tava já alegre ali pra pegar o macaco. Obrigado, velho. Tu tá me olhando, né? Tu tá me olhando o que eu tô fazendo, né? Tu tá me olhando, rei macaco? Ó, ele tá mirando na gente aqui, já, viu? Tu já viu? Já tá com ó. Já tá com ó. Já tá com ó. Se liga, se liga o zentro. 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 Errado. Merda. Errei aqui. Porra, velho. Vai lá. Ó, predict aí, Dragoa. Cuidado. E ele mesmo leva. Eu mesmo levo. Toma no cu. Isso aqui, porra. Porra de predict. Tá ali, Elia. Ah, vai se f***. Acho que não vai lá dar, né? Puta merda. Esse, como é que é? Caralho. E arde, champion. Caralho, morro, tá ligado? O bicho já foge, pô. Ele já sabe que o bicho é assim. Ele já vai logo, meu. Não, pô. Não é deixar o shield em mim. Você tem que entender que o seu shield tem dois lados, pô. E é gigante. Se você botar o shield na sua frente, eu vou pra trás do shield. Pronto. Beleza. É isso que eu to lhe dizendo, só que você tem que esperar, tá ligado? Tu já vai, pô. Na verdade, ele tá aplicando o shield, tá ligado? De a fundo com... Não, eu vou ficar quieto. Deixa eu ser jogado. Ó, ó, que eu já tô ali, ó. Porra! Não, 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 não. Isso não aconteceu. Caralho. Meu Deus. Eu vou buscar ele, gente. Eu não acredito que ele já caiu. Olha aí, Chinooko. Mata o zeniata. Matei, matei. Que é isso, Chinooko? Você não era o melhor zeniata do Brasil? O que que aconteceu aí? Body block, animal! Zef, tu tem que dar body block, pô. Caralho, tu tirou o macarradinho. Bota aí. Não, morreu não. !? Coz, muito, mais Нов spiritually! Coz! Coz, muito grita! Coz, vou, coz! Coz T Mandara Şimba Coz Coz Mainteno Tchau, tchau.